Olá, o meu nome é José Merito e sou cristalógrafo de proteínas no Itakibi. Bem-vindos a mais um episódio do Cientistas em Casa. Hoje, para me ajudar, tem comigo o José Miguel e a Maria Leandrón. E juntos vamos preparar o picante à árvore. Para isso, vamos necessitar de... Olho vegetal, sal de cozinha, água da torneira e corante alimentar. Começamos por dissolver o corante alimentar na água. De seguida, deitamos o óleo alimentar. Como vês, a camada gordurosa do óleo não se mistura com a camada aquosa da água. De seguida, vamos adicionar o sal de cozinha. Como vês, a lava começa imediatamente a borbulhar. Visto às escuras, faz um efeito muito mais espetacular. Se agitares, vais ver o efeito da lava a surgir novamente. Como podem ver, mesmo a brincar, conseguimos aprender ciência. Esperamos que tenha gostado. Feliz dia, bye! Tchau, tchau!